Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo de estudos no canal do Edson Trader. Hoje dia 10 de 12 de 2020 galera, 11 horas 19 minutinhos, vamos dar início aqui aos nossos estudos, fiz uma operação, duas operações aqui hoje já, a nossa conta real, estamos aqui com 210 reais, vou falar para vocês as operações que eu fiz, mas antes deixa eu pedir seu like como sempre para ajudar o nosso canal a crescer e continuar levando esse conteúdo a mais pessoas, tá? Seu like é muito importante para que isso aconteça, então se puder, se esses vídeos estão te ajudando, deixa aqui like para fortalecer o canal e assim você ajuda outra pessoa, beleza? Compartilha também nas redes sociais que ajuda bastante tanto seu like quanto aí o seu compartilhamento nas redes sociais, beleza? Se não é inscrito já aproveita e se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações para você receber as nossas postagens de estudos da E3 diária aqui no canal e quando se inscrever e for ativar o sininho, não se esquece de você selecionar todas as opções do sininho, senão o YouTube não vai te avisar, tá? Então o YouTube só está avisando quando você ativa o sininho de notificações, todas as notificações, beleza? Então é isso daí, galera, o que acontece? A gente está aqui com 210 reais, vamos lá Lembrando pessoal que quem quer aprender análise gráfica para operar na bolsa, o meu curso de day trade está aí na descrição do vídeo, está o link do meu curso de day trade Se você quer aprender análise gráfica do zero ou já sabe que quer aprofundar mais, está aí na descrição do vídeo, clica aí e vai lá dar uma conferida Pode te interessar, tem muito material, você vai aprender bastante coisa para operar na bolsa de valores, beleza? Se você está começando do zero vai te ajudar bastante, tá? Então clica aí e vai lá conferir, tem muito material por um preço muito, muito, muito baixo, tá? O preço, assim, bem simbólico comparado ao conteúdo que você vai adquirir para começar a estudar o day trade aí, beleza? Então é isso aí, vamos lá galera, olha só, fiz duas entradas aqui hoje, a primeira entrada foi aqui, olha Vou pegar aqui, vou tentar fazer vídeos curtos, tá pessoal? Vou tentar fazer vídeos bem curtos aí Então vou explicar como é que foi a minha entrada aqui, beleza? O dólar abriu hoje aqui, então, com esse gap de baixo aqui, né? Caiu aqui um pouquinho, subiu, né? E quando ele voltou a cair aqui, ele deixou aqui, olha, esse martelo, tá vendo? Esse martelão aqui no gráfico de 5 minutos, tá? E no gráfico de 15, também havia deixado, né? Um enforcado, tá? São padrões para alta numa região do suporte Então esses dois padrões aqui, o enforcado no 15 minutos e esse martelo aqui no 5 minutos São padrões para alta quando ele acontece em uma região do suporte Após eles acontecerem aqui, eu entrei comprado, tá? Entrei comprado aqui com dois contratinhos A princípio começou que ele ia subir a nosso favor, mas depois ele desceu e nos estopou E eu fiquei aqui com 390 reais negativo Aí, o que é que eu fiz? Vim aqui e busquei as regiões de suporte que ele poderia chegar, tá? Olha só Então tracei aqui essa região de suporte e essa outra região de suporte aqui, tá? Onde é que ele segurou o preço que subiu e aqui também segurou o preço que subiu, tá? O que é que aconteceu? Ele veio aqui, então, buscou essa região de suporte, né? Essa aqui de trás E aqui ele fez alguns padrões de candle para alta, segurando o suporte, tá? Cadê aqui? Fiz aqui uns padrões de candle para alta, segurando o suporte aqui, então Então quando ele segurou o suporte aqui, eu entrei comprado, né? Acho que foi por aqui, após esse candle aqui, tá? Após esse candle aqui, né? De força, né? Não, perdão, foi após esse martelo aqui, ó Após esse martelo aqui Entrei comprado aqui Com dois contratos E saí com o alvo aqui em cima E ele foi exatamente lá, ó E buscou o nosso alvo, tá vendo? Tinha 20 e tantos pontos 30 pontos aqui, se eu não me engano, tá? E a gente recuperou o nosso prejuízo de 390 reais negativo E ficamos aqui ainda com 210 reais positivo, beleza? Então, vou esperar aqui um pouquinho O mercado agora tá parado Vou ver se ele dá mais alguma oportunidade Se ele dá mais uma oportunidade Eu volto pra Vou fazer mais uma entrada e volto pra mostrar pra você, beleza? Se não, vou encerrar por aqui mesmo E a gente se vê depois, beleza? Então, até já Fala, galera! Beleza? Voltando Entramos aqui numa operação de venda, tá? O alvo quase chegando ali no nosso alvo ali Entrei vendido aqui com dois contratinhos Pegando aqui 15 pontos Olha lá Bateu o nosso alvo ali, galera Vamos ver se ele bate Opa! Coisa linda! Trade lindo, galera! Olha aí que trade lindo! E fechando aí o dia com 510 reais no bolso, galera Olha lá que legal Né? Então, muito legal Fizemos três trades aí O primeiro trade Levamos um lot de 390 reais Segundo trade Recuperamos, né? Pegando aí 30 pontos 32 pontos com dois contratinhos E ficamos com 210 E aqui pegamos mais 15 pontos com dois contratinhos Mais 300 reais Na nossa conta real, beleza? Então, vou mostrar pra vocês Rapidinho o setup aqui E finalizar pra gente deixar o vídeo mais curto Por que que eu entrei vendido? Então, olha só Aqui o mercado tinha descido, certo? Desceu aqui Deixa eu pegar outra cor Melhor O mercado desceu aqui Segurou o suporte Subiu A gente já pegou uma compra aqui E saiu daqui Chegou aqui em cima Ele fez Um topo duplo Tá vendo? Um topo duplo Formando aqui o nosso padrão V E nota que ele fez esse padrão V Com um topo duplo Exatamente aqui Nessa região de resistência Que eu marquei aqui em vermelho Tá vendo? Deixa eu apagar Deixa eu aqui Fez esse topo duplo Exatamente nessa linha vermelha Que eu marquei aqui Que é uma resistência Onde ele segurou aqui Várias vezes Segurou aqui Caiu Tá vendo? Segurou aqui Também caiu Segurou aqui Também caiu Tá três vezes Hoje ele segurou aqui Também caiu Quatro vezes E quando a gente entrou Comprado aqui O nosso alvo Estava aqui, certo? E ele veio aqui agora Testou o alvo Pegou o nosso alvo E testou essa resistência Pela quinta vez Agora então Então testou lá Uma Duas Três Quatro Cinco vezes E aqui eu esperei Uma oportunidade de venda Exatamente o que ele fez Ele caiu Subiu Fez aqui O nosso padrão V Fez o nosso padrão V E aqui Eu esperei Ele segurou a resistência Quando ele segurou a resistência Aqui ó Com Com esse doge aqui Tá vendo? Sinal de fraqueza Com a resistência Eu esperei uma força vendedora E aconteceu esse candle aqui De força, né? Vi até aqui embaixo Aqui os compradores defenderam Mas Já tava demonstrando resistência E força vendedora Nascendo Então aqui Eu entrei Vendido Após esse candle aqui Depois segurou a resistência Com esse doge Com esse pavio Demonstrando defesa vendedora E saímos aqui Com 15 pontos Com dois contratinhos 300 reais aí E olha lá E eu ia colocar o nosso alvo Aqui embaixo Tá galera? Olha lá onde é que ele foi Mas tá bom demais E eu também tinha jogado aqui Galera Uma fibonacci Por que que eu botei o alvo ali? Joguei uma fibonacci Deste fundo Até esse topo Nessa alta Que ele fez aqui Tá? Onde ele poderia vir Testar essa retração De suporte de fibonacci Que é exatamente Onde é que tava o nosso alvo Aqui 38,2% de fibonacci E fizemos então Um belo trade Beleza? Então é isso daí Espero que você tenha gostado Do nosso estudo de hoje Mais um resultado Bem bacana Na nossa conta real Fizemos 340 reais Antes de ontem O mercado tava ruim Antes de ontem Ontem fizemos mais 1.230 reais Hoje fizemos mais 510 reais E esses são os resultados Que eu faço todos os dias E até mais E se você tá afim De aprender análise gráfica Pra poder fazer Esses resultados também Então clica no link No meu curso de day trade Pra iniciantes Ainda que você não saiba nada Bem do zero Do básico Até o nível mais avançado Pra você aprender Analisar o gráfico Interpretar o gráfico E entrar numa operação E fazer resultados Como esse todo dia Beleza? Então se você tá começando Quer aprender day trade Análise gráfica Price action Tá na descrição E o link Você vai aprender tudo isso Pra poder operar na bolsa E fazer esses resultados Beleza? Tem muito conteúdo Muito material Tem coisa lá Que eu não mostro Aqui no canal Então E as coisas que eu já mostro Aqui lá Eu mostro em mais riqueza De detalhes Então Vai pegar Você vai pegar do zero Pegar você do zero E até você Chegar ao nível mais avançado Se tornar um trader Pra você fazer essas operações E se tornar Um trader profissional E ganhar dinheiro Também Como eu tenho ganhado Todos os dias Beleza? Então clica no link Na descrição do vídeo E vai lá conferir Se você gostar Adquire Porque tá Um preço bem legal É um preço assim Bem simbólico Comparado ao conteúdo Ao vasto conteúdo Que tem Que vai te pegar do zero E te formar um trader Beleza? É isso daí Se Você gosta aí também De marketing digital Também tô deixando o link Na descrição do vídeo Tá? De um treinamento De marketing digital Que eu tenho feito Tenho falado aqui Tô aplicando esse treinamento E tem tido bons resultados Tá bom? Pra você aprender A montar uma estrutura De venda na internet E fazer várias vendas Né? Pela internet E ganhando comissões Pra isso Se você quer aprender também A trabalhar com marketing digital Então clica nesse link E vai lá conferir Eu indico esse conteúdo Eu tô fazendo esse treinamento E tenho gerado resultados Eu creio que vai te ajudar também É outra fonte de renda Outra ferramenta de trabalho E fonte de renda Pra você ir pra sua casa Além do mercado financeiro Financeiro, tá? Então se você tem interesse Clica aí E vai lá pra você Conferir E adquire o seu Pra você começar a trabalhar também Beleza? E se você já trabalha Com marketing digital Tem uma conta na Hotmart Tem um link também Aí na descrição do vídeo Pra você se afiliar Ao meu curso Se você tiver interesse De promover o meu curso Eu estou dando aí Comissão de 50% Né? Por cada venda que você fizer Então o link Pra afiliação do meu curso Tá aí também Na descrição do vídeo Se afilia, tá? Se você não tem uma conta Na Hotmart É muito simples É só fazer uma conta É bem rápido, tá? E ao se afiliar E por cada venda Que você fizer Eu estou dando 50% De comissão Que equivale A R$178,35 Por cada venda Que você fizer Beleza? Então é isso daí Clica nos links aí Confere Adquire lá Adquire lá E eu creio Que vai te ajudar Pra caramba aí A você se tornar um trader E também Montar uma estrutura Digital do zero Pra você ganhar dinheiro Nas duas áreas Como eu estou ganhando Beleza? É isso aí galera Se você gostou Já deixa aquele like Tá? Compartilha nas redes sociais Opa, eu já estou Engagejando hoje E Se não é inscrito Se inscreve no canal E ative o sininho De notificações Pra você receber As nossas postagens De estudos Dentro do Diário E selecionando aí Todas as notificações Do sininho Senão o YouTube Não vai te avisar Quando a gente postar Um vídeo de estudo aqui Beleza? É isso aí Aquele abraço Sucesso Fica com Deus Até mais